Voto secreto, hoje o Jornal da Clube recebe mais um candidato à Prefeitura de Sertãozinho. Claudinei Luiz, do PSL, é quem participa com a gente. Candidato, é a primeira vez que o senhor tenta um cargo público. Por que tomar essa decisão de tentar entrar então para a política? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. Essa decisão foi tomada muito pensamento após 12 anos de vida política, política, acompanhando a política como comentarista político, escrevendo sobre política. E a indignação minha é a mesma indignação do povo de Sertãozinho, de sempre termos uma polarização na cidade de Sertãozinho, onde as pessoas não aguentam mais as mesmas pessoas sempre se alternando no poder e mandando na cidade. Nós viemos com essa posição de hoje estarmos no PSL 17 com uma ideia de renovação, justamente para que essas pessoas possam ter uma terceira via para combater certos mandos e desmandos que acontecem na cidade de Sertãozinho e no distrito de Cruz das Posses. Claudinei, você foi presidente de uma entidade que fiscalizou, que fiscaliza a política de Sertãozinho. O que você traz de diferente dessas pessoas? Exatamente, nós criamos, eu sou sócio fundador da Amacerte, Amigos Associados do Sertãozinho, desde 2014. Em 2015, nós mandamos para o Ministério Público uma ação civil pública, que hoje segue ainda em andamento, com o desvio de verba pública. Então, essa nossa indignação política, esse nosso lado de combate à corrupção e fiscalização dos órgãos públicos, nos faz um diferencial de trazer uma cabo da Polícia Militar, por exemplo, como nossa vice-candidata à prefeita. Então, um advogado que entende leis, uma policial militar, vocês podem ter certeza que nós estamos no caminho do combate à corrupção, o trato com o dinheiro público e os princípios da administração pública serão levados ao pé da letra, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Claudinei, se a sua vice é da Polícia Militar, quais os projetos de vocês para a segurança de Sertãozinho? Na segurança de Sertãozinho, vocês irão conhecer Sertãozinho antes e depois da formalização do Cinturão de Segurança. Consiste no vídeo monitoramento por câmeras em toda a região da cidade, entrada e saída do município e distrito de Cruz das Pós. Um projeto onde nós já conseguimos, inclusive, protocolar junto ao Major Olímpio, senador da República e deputados federais, o pedido de uma verba de 900 mil reais para poder empregar nesse cinturão de segurança alinhado com o projeto Detecta. Então, todo veículo que entrar e sair da cidade de Sertãozinho e distrito de Cruz das Pós, será logo, sua chapa será cadastrada no sistema para ver se esse veículo tem alguma queixa de furto, roubo ou se se envolveu em algum ilícito. A viatura mais próxima irá lá buscar abordar esse veículo. O senhor pode concluir o seu raciocínio, 30 segundos. Esse sistema vai ser integrado, nós vamos também trabalhar muito na segurança, na saúde de Sertãozinho, principalmente na educação, trazendo colégio cívico-militar para a instituição no município de Sertãozinho. Confie no PSL 17, doutor Claudinei Prefeito, com a nossa vice-candidata prefeita, a cabo PM, Flávia Messias. Candidato Claudinei, muitíssimo obrigado pela sua participação, boa sorte ao senhor.